E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Mundo Provisibilidade, antes de começar eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. E bora para o resumo da novela Esmeralda. Adrien desabafa com Florzinha e Esmeralda e diz quem não sabe mais o que fazer para ser livrado do assédio de Graziella. Graziella conta para José Armando que sua mãe está trelamando algo muito ruim para Esmeralda. Lúcio Malaverde observa Esmeralda e Álvaro saindo juntos do hospital. Bernardo tenta convencer Lúcio a não se operar, pois seu problema cardíaco é muito grave. Graziella e Adrien se encontram e se beijam. Fátima diz para Rodolfo que vai provar a todos que Lúcio é o pai do filho de Esmeralda. Rosário e Florzinha estão muito angustiados, pois acreditam que Lúcio está muito perto de Esmeralda. Fátima fica enfurecida ao ver a filha feliz, pois tem certeza que atrás dessa felicidade está o Adrien. Lúcio fica sabendo que José Armando também trabalha no hospital. Florzinha diz para Esmeralda que está desconfiada que Ádrien e Graziella se reconciliaram. José Armando relembra seu último encontro com Esmeralda e se desespera ao perceber que jamais poderá deixá-la de amá-la. Amém. 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 Amém.